A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um dos aldeães deve saber o que houve com minha irmã 12 anos atrás. Eu soube que eles estão famintos. Tente trocar farinha por informações. E o outro problema. Disfarçado de vendedor de livros, posso localizá-las e removê-las. Você já tentou isso e elas o derrotaram. Força não é o bastante. Precisa atacá-las quando estão vulneráveis. Quando elas estão separadas daquela de cabelos ruivos. Sim, meu senhor. E o nosso monte Rederfield, onde vamos esquiar este fim de semana, fica sobre um vulcão que está adormecido há muitos, muitos e muitos anos. Eu acho que o Matt gosta de mim. Por que você acha isso? Ele não olha pra mim. Ah, não sabe o que vão perder. Eu ouvi dizer que a comida na cabana de esqui é melhor do que esta. Haylene, até a mesa que a gente está comendo tem mais gosto que essa comida. A gente não ia receber aquela luna nova que vem da Suíça hoje? Vai ver, já está aqui. A gente nem percebeu. Não, acho que ela chegou agora. Olha só. Boas notícias. Acho que esqueceu de você. Ah! Obrigada. O que é isso? Ah, e ela disse que faz as próprias roupas O suéter dela foi feito com um alando capanhaque das cabas da avó dela nos Alpes Aquele sotaque não pode ser verdadeiro É, e eu aposto que ela assistiu uns 20 filmes franceses antes de vir pra cá Ela me esnobou por não ter lido Guerra e Paz em russo original Me deu vontade de enviar o original em russo goela abaixo dela E o Martin que nem fez serenata pra mim ontem à noite com o banjo dele Tava fazendo bolinhos de boas-vindas pra Sondra Cara, cê tá sabendo que a Sondra vai esquiar? Beleza, dá licença aí, rapaziada Rapaziada? Temos cara de rapaziada? Meninas, a gente vai esquiar É, Will, você não gosta de esquiar E descobri uma coisa que eu gosto menos ainda Não acredito que vamos todas juntas Deve ser interessante A Will disse que não consegue nem sentar num tobogã sem cair Ah, como é que a gente arruma o cabelo com as duas mãos ocupadas, hein? Então vocês não gostam de esquiar? É E não gostam daquela garota? É Mas vocês vão esquiar com aquela garota É Eu faria uns arcos maneiros com isso aqui Mas vocês vão subir em cima disso e escorregar pelas encostas de um vulcão Isso é uma coisinha chamada diversão Não seja tão dura com ele, Irma Ele não tem isso no mundo dele Sei o que é diversão, sim Me divirto o tempo todo É bonito Então o que você faz pra cair na da un lado? Planeja uma rebelião com nariz e roupa de palhaço? Pensei muito, meu pequeno garçom Vamos lá, garotas Vamos recuperar nossos pequenos garçom A viagem será ótima Vamos lá, garotas E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tenho que levar esse chocolate quente para a Sondra enquanto ainda está com espuma. Matt, você por aqui? Você sabe esquiar? Quer dizer, é claro que sabe. Você quer esquiar em mim? Junto comigo. Eu adoraria. É verdade? Mas vai ter que ser mais tarde, porque eu prometi ajudar a Sondra com as botas dela. Oh, aqui está você, Matt. Quem é a sua amiguinha? Eu sou a Will. A gente está na mesma classe de história, de matemática, ciências. Bom, não consigo me lembrar de todo mundo. E você não deve conseguir esquiar com essas perninhas finas. Do mesmo jeito que você consegue falar com esse cérebro minúsculo. O que está dizendo? Eu estou dizendo que eu posso esquiar muito melhor que você. Bom, então vamos fazer uma corridinha. Quem ganhar, volta para casa junto com Matt no ônibus. Por mim, tudo bem. Calma. Fica fora disso! Lembrem-se, crianças. Fiquem do lado norte da montanha. Bem longe da trilha do homem morto. Até vou eu! Não, 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 Hayley! 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 Eu admiro a Hayley. Ela não liga para os garotos ou para o que as pessoas pensam dela. Hayley! E nem se vai andar de novo um dia. Will, eu preciso do seu cachecol, do seu chapéu, do seu suéter e... Você trouxe mais um par de luvas? Fica com isso enrolado no rosto. A gente não quer que cause pânico. Sem ofensa. Eu vou precisar de chocolate. Vovó, o que está fazendo aqui? Eu posso saber? Ele me obrigou a trazê-lo para provar uma questão idiota. Não sei me divertir, né? Fala isso para os meus... Esquis! Fala sério. Parece feito com a madeira do que sobrou do Titanic. Essas gracinhas me serviam bem lá na China. Parece que são do tempo do Gengis Khan lá na China. Eu tenho skis novos agora. Eu vou botar para quebrar aqui, galera. Você é louca de desafiar a Sondra. Ela é suíça pura. Eles nascem de esqui por lá, sabia? É, Will. E você mesma disse que esquiava mal. Né? Mas eu sou uma guardiã irada. E a vencedora vai sentar junto com o Matt. Devemos usar os nossos poderes para combater o mal. E não estrangeiras metidas. Acredite, ela é do mal. Beleza. Estou pronto para me divertir. É, se deram melhor do que eu pensava. Ô, cara. Esqui é ultrapassado. Isso aqui é que é legal. Uma tábua. Não me falaram que era só para escorregar numa tábua. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Oi, Cedwick está bonito. Me fale da garota de cabelo ruivo. Cedwick falar de Ethel. Desculpa, ela ir para Dinamarca por arqueijo. Você voa por cima de mim e usa o seu poder para me manter estável. Isso não é trapaça? Eu espero que sim, porque eu não tenho como vencer honestamente. Pode não parecer muito nobre, mas você nem conhece ela. Parece que não preciso de sua informação, afinal. Onde está a sua amiguinha tantinha? Onde ele aprendeu a fazer isso? Escorregaram a tábua? Basta um monte de lama. Will não sabe esquiar. Como pode vencer a corrida? E onde está a Haylin? Will, é você? Eu estou pronta. Qual é a pista? Você lidera e eu sigo. Até pouco antes da chegada. Vocês não precisam fazer isso. Eu prometo que sento do lado das duas no ônibus. É só dizer vai. Vai. Te vejo no ônibus, Matt. O que ela está fazendo? É só isso. Não, não, não. Eu sou o que ela está fazendo. O que ela está fazendo? É só isso. Oi, coelhinho. Nada de ensopado de coelho hoje, dona raposa. Ai, essa não! Não, o que ela está fazendo? Sombra, não vai atrás dela. Oh, não! Eu não estou te vendo. Para trás, para trás, todo mundo! Olha só! Ai, Will, me desculpa. Você está legal. É que tinha um coelhinho bonitinho, uma raposa grande e malvada e... Bom, só não era tão feia quanto ele. Eu posso derreter um pouco mais de neve, mas sem a Will para me transformar, não vai ser o bastante para tirar a gente daqui. Vai, um pouco mais. Eu? Não! Vou conseguir! Ai, sem a transformação, meu poder sobre as águas não é forte o bastante. É como o Fobos disse. Separadas, vocês são todas mais fracas. Ter comida para Blank? Onde você estava? Grande cobra, prender Blank. Falar das garotas. Não, não! Então prender Blank na caverna, cavar, cavar, cavar. Mas isso aqui é rocha sólida. Cavar, cavar. Descansar. Cavar, cavar. Mas é um vulcão. Tem passagens laterais e túneis para a superfície. Encontre aí as minhas outras. Vocês não têm nenhum feitiço ou poção mágica para derreter neve? Não somos bruxas. Somos apenas guardiãs. Cavar, cavar, cavar. Está todo mundo bem? Sobe no meu esqui e só não esquece de virar quando eu virar. Ai, eu não consigo. Eu vou cair. Se você cair, role para onde a Will estiver. Nada! Tudo bem? A gente tem uma lombada chegando. Hei-Lin, está tudo bem? Guardiãs unidas! Irmã, vamos dar uma ducha fria no garoto cobre. Fogo! Fogo! Água! 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 Terra! Bela trama. Você faz redes? O que vamos fazer com ele agora? Volta pra gente colocar ele na bagagem da Sondra. O que vamos fazer com ele? Você só torceu o tornozelo, mas o seu sotaque arrebentou de vez. Apenas lavagem a seco. Cavanhaque da cabra da vovó. É, temos que levar ela para o Baunitsa. O que significa isso? Hospital. Você disse que falava russo. Ah, a propósito, não existem ovelhas de cachemir na Suíça. A menos que você também seja do Himalaia. Ah, e daí? Quem se importa? Assim que eu encontrar os meus pais, eu vou mudar de escola mesmo. E aí, a gente vai na frente do ônibus ou vai atrás? E se eu não tenho aquele sotaque idiota, o que que tem? Ai, que menina ridícula. Se liga. E fingindo ser uma fascinante senhorita suíça. Você não estava escutando? Ela é falsa. Mas o rosto e o cabelo super brilhante são tão verdadeiros. Nenhum portal novo. Isso quer dizer que ele não voltou para Meridian. Então, para onde ele foi? O que é que ele foi? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL